Oi turma, tudo bom com vocês? Vamos então verificar a nossa atividade desta semana. Então, essa semana, gente, nós vamos fazer uma atividade diferente, nós vamos fazer aquele nosso projeto de filosofia. Então, nós vamos filosofar um pouco, nós vamos pensar, refletir um pouco sobre o meio ambiente, tá certo? Então, vocês têm aqui um texto, a gente vai conversar sobre ele, depois vocês vão ler lá no seu documento e no final deste vídeo tem um vídeo que vocês deverão assistir, tá certo? Além dos vídeos que tem lá no documento que vocês vão pegar lá no site da educação, combinado? Então, vamos lá. A nossa reflexão, então, é sobre meio ambiente. O mês de junho é marcado justamente pelo dia 5, né? Que é onde se comemora, no Brasil, o Dia Mundial do meio ambiente. Importante pensar sobre o meio ambiente? É super importante, né? É a base, né? É a nossa natureza, é a base de onde sai tudo que o homem utiliza e espaço de onde o homem depende muito. Geograficamente pensando, então, a gente vai pensar sempre em espaço natural e espaço geográfico, não é assim? A presença do homem, as interferências do homem sobre a Terra têm provocado, assim, impactos ao longo da história da humanidade, tanto positivos quanto negativos, né? Só que existe um fato muito importante. Nós, no planeta Terra, na história do planeta Terra, somos, assim, um elemento. O planeta Terra é composto por diversos outros elementos. A história do planeta Terra é muito mais antiga do que a própria presença do homem. Então, a Terra é um planeta que, ciclicamente, quer dizer, ela vai mudando de tempos em tempos, ela vai passando por ciclos, certo? Então, isso vem acontecendo com a Terra desde que ela foi criada. E o momento atual que nós estamos vivendo é outro ciclo que a Terra está passando. Essas mudanças todas que estão acontecendo no planeta têm relação com esses ciclos do planeta Terra. Então, a Terra, continuamente, ela vem mudando. Só que também é fato que o homem, desde a Revolução Industrial, vem impactando muito severamente a natureza. Utilizando os recursos da natureza, né? De forma bastante acelerada, né? Bastante predatória. Produzindo muitas alterações no meio ambiente, em todas as suas esferas, que nós chamamos de poluição, né? A degradação toda do meio ambiente. Então, é fato que a Terra, continuamente, vem passando por transformações. Ela por si própria. E o homem, desde que se entendeu por um ser racional, um ser pensante sobre a Terra, também vem imprimindo ao planeta muitas transformações. Ok? E aí, qual é o grande desafio que o mundo hoje está vivendo? Quanto o mundo natural, quanto o mundo humano. É equacionar, é equilibrar a convivência entre o homem e o planeta Terra. Que é o que chama-se de desenvolvimento, olha lá, sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É utilizar os recursos da Terra pensando nas gerações futuras, quer dizer, em quem ainda vem? O que eles vão ter para usar? Então, é usar sem desperdiçar. Usar preservando, né? Prosperar sem degradar. Então, a questão de desenvolvimento sustentável, ela é bastante complexa, mas ela passa por essa questão, ó. Equacionar, equilibrar a convivência entre o homem e a natureza, tá? A Terra vem passando períodos de mudança em toda a sua evolução? Nesse momento, ela está passando também por mudanças? Sim, por conta da sua própria história. Sim. A humanidade está atravessando mais uma fase no seu processo evolutivo, não é? O seu processo de viver, no seu processo de produzir, de plantar, de construir, de fabricar as coisas? Sim, também, tá? Então, veja. Nós estamos assistindo a Terra apresentar a sua mudança ou o seu ciclo, não é? É fato. Estamos assistindo isso? Sim, estamos. Estamos assistindo a humanidade transformar o planeta Terra? E até prejudicar o planeta Terra? Sim, também estamos assistindo isso. Ou ainda, nós estamos vivendo um momento em que, tanto as mudanças do planeta Terra, quanto as mudanças provocadas pelo homem, estão acontecendo ao mesmo tempo? Será que não é, de fato, isso que está acontecendo? Então, são várias perguntas para a gente pensar, pesquisar, investigar para entender. Então, olha lá, para responder essas perguntas, o que nós vamos fazer? Vamos estudar. Precisamos investigar tudo o que está acontecendo com a Terra, tudo o que está acontecendo com o homem, com as interferências do homem. Conhecer tudo isso para, então, gente, compreender, certo? E a partir do momento que a gente compreender tudo isso, que todos esses fatos aí que a gente falou no texto anterior, todas as dúvidas que surgem na nossa cabeça, que tudo isso é verdadeiro, Então, após compreender tudo isso, o que nos é reservado, qual é a tarefa que sobra para nós, a humanidade? É usar todo esse conhecimento, usar o bom senso para agir sobre o planeta Terra, mas agir como? Agir de forma coerente. E o que seria o coerente, gente? Olha lá, o que seria o coerente? O coerente seria cada um fazer a sua parte. Eu preciso fazer tudo pela humanidade? Não, eu tenho que fazer a minha parte. Eu sei, se eu tenho consciência de tudo que eu preciso fazer para preservar, para não desperdiçar, para manter o ambiente, pensando nas futuras gerações, então eu faço a minha parte. Cada um tem que fazer apenas a sua parte. E fazer como, gente? Fazer da melhor forma possível. Quer dizer, fazer o melhor possível. Não é fazer de qualquer jeito, é fazer o melhor possível. E ainda por cima, olha lá, fazer tudo pensando em evitar o desperdício. Quer dizer, usar apenas aquilo que é necessário. Fazendo tudo isso, gente, a gente com certeza vai cuidar da nossa casa, que é o planeta Terra. E estaremos cuidando uns dos outros, né? Porque sem a Terra, queremos nós ambiente para sobreviver? Não. Ok? Muito bom. Aí, virão as atividades. O que é que vocês vão fazer? Por favor, escrevam lá no seu caderno, o cabeçalho bonitinho. Não esqueçam o seu nome, o número, a série, de forma legível. Na hora de tirar foto, tirem uma foto bem legal, fiquem visível, tá? Leia, primeiro, leia as perguntas que eu estou fazendo lá. Leia as perguntas com muita atenção. Só depois de ler as perguntas, vocês vão ver os vídeos. Ao ver os vídeos, vocês já vão pensando nas perguntas e encontrando no vídeo as respostas que eu estou pedindo. Tá certo? Uma das questões que eu estou pedindo lá na atividade é que vocês gravem um áudio. Então, tem uma pergunta que vocês vão responder, não no caderno escrito, mas em áudio. E aí, vocês vão postar no grupo. Tá certo? E aí, eu vou dar nota pelos áudios que eu vou ouvir no grupo. Então, quer dizer, todo mundo vai ouvir os áudios. Todos vão ouvir as respostas, tá? Isso aqui é até o sétimo e o sexto ano. Os nonos anos têm uma tarefa a mais. A tarefa a mais dos nonos anos é fazer relatórios. Então, eles têm lá uma atividade final que vai pedir para eles um relatório. Façam com muito capricho, treinem a sua redação, pensem na ortografia, pensem na construção de texto. Pensem em tudo muito bonitinho, tá certo, gente? Muito bom. Gente, bons estudos. Divirtam-se, investiguem, filosofem sobre este assunto, ok? Existe uma tendência mundial sobre o que está acontecendo com o meio ambiente? Existe. Mas é a nossa opinião. Nós conhecemos? Nós vamos conhecer para ter a nossa própria opinião sobre tudo o que está acontecendo com a Terra. Ok, gente? Então, ó, firmeza aí, dedicação, investiguem bem bonitinho tudo o que eu estou pedindo e boa atividade para vocês. Até a semana que vem.